Olá, eu sou Marcela Santana, consultora técnica da CIA, e este é mais um vídeo do quadro. E aí, consultor? E hoje vamos falar de integração em lavoura-pecuária e o mercado. Quais são as vantagens de eu ter um sistema com integração, quando a gente pensa nessa instabilidade de preços de produtos e de insumos que a gente está vivendo? Bom, o principal motivo é que, numa integração na lavoura-pecuária, nós vamos ter diferentes produtos para poder entrar, então, no mercado. Nós não vamos estar com todos os ovos no mesmo cesto. Então, nós conseguimos fugir, muitas vezes, daquele momento, por exemplo, que um determinado produto tem um histórico de baixa de preços, eu consigo planejar para não realizar a venda nesse momento, e sim em outro momento, já que eu tenho outros produtos, outros sistemas, que também estão rodando na propriedade. Então, isso é uma das vantagens de ter uma integração lavoura-pecuária. Outra vantagem, no momento, por exemplo, da adubação. Hoje a gente está vivendo um momento de alto de preços, né, de adubo, e a adubação em sistemas integrados pode ser realizada não só no determinado momento da lavoura, mas também no momento da pecuária, e a gente consegue jogar, então, essa fertilidade do solo e jogar essa adubação de sistema de uma forma a reduzir o nosso custo no momento da compra do adubo. Outra vantagem, então, de ter um sistema com integração, é que, no momento que a gente tem uma previsão de mercado mais ou menos favorável para um produto, nós conseguimos ajustar o nosso sistema a isso. Então, não ficar tão refém de simplesmente o preço do mercado. A gente ajusta o nosso sistema, aumenta uma área de lavoura ou diminui a área de lavoura, aumenta da pecuária, entra com diferente estratégia, mas a gente consegue, então, usar o mercado e usar as tendências de preço ao nosso favor. Então, numa integração, a gente tem mais possibilidades de entrar com uma outra estratégia de produção para acompanhar, então, o mercado. E a outra vantagem é a segurança que a gente tem, então, quando temos condições climáticas desfavoráveis. Por exemplo, um ano com uma seca muito grande, nós vamos estar num sistema que, se a gente tivesse só uma lavoura, a gente estaria perdendo simplesmente toda a produção. Quando a gente tem um sistema já integrado com a pecuária, a gente tem esse benefício de que a pecuária é mais estável, ela aguenta mais desaforo, como a gente fala, de questões climáticas também. A gente tem possibilidade, por exemplo, de suplementar, de mudar a estratégia de alimentação dos animais. Claro que é um custo maior, mas isso faz com que o sistema como um todo, pelo menos, se mantenha estabilizado, não perca tanto, como se fosse um sistema de monocultivo, por exemplo, que daí tu perde 100% da tua produção, tem uma quebra de 100%, é muito mais vulnerável a condições climáticas adversas. Então, essa é uma outra vantagem da integração, para a gente ser mais resiliente a diversidades como essa. Então, trouxe aqui algumas vantagens de fazer uma integração, pensando sempre na compra e na venda, nessa flexibilização que a integração lavoura-pecuária nos permite. Isso torna, então, e é um dos motivos pelo qual a integração lavoura-pecuária é, sim, um bom exemplo de um sistema sustentável e que gera mais segurança para o produtor e torna o sistema produtivo também mais estável, mais resiliente, e isso é, sem dúvida, sustentabilidade. Então, se gostou do vídeo, curte, compartilha, e se quiser um sistema, então, uma produção mais sustentável, chama a CIA, que a gente vai ficar muito feliz de planejar um sistema desses para vocês.